Fala torcida do Verdão, vamos às notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. Ainda no mercado para contratar um camisa 9, o Palmeiras tem dividido a responsabilidade pelos gols, e buscado características diferentes para o setor ofensivo neste início de temporada. Em 10 jogos até agora, considerando o Mundial de Clubes da FIFA e fase de grupos do Campeonato Paulista, o Verdão arcou 15 vezes. Apenas 40% saíram dos pés de atacantes. O Palmeiras tem o atacante José Manuel Lopes como uma das alternativas para reforçar o setor ofensivo da equipe comandada por Abel Ferreira. O argentino de 21 anos vem sendo acompanhado pelo Departamento de Análise do Verdão como opção para fazer a função de camisa 9. Ainda não há, porém, uma negociação para tratar de valores para uma possível transferência. Lopes é considerado uma aposta por causa da idade, mas vem sendo elogiado na Argentina e está dentro do perfil procurado pelos palmeirenses nas últimas temporadas, jovem com possibilidade de retorno técnico e também com potencial de negociação futura. Na temporada passada, o atacante do Lanús marcou 14 gols em 37 partidas. Na última semana, fez 3 gols na goleada por 5 a 0 contra o Cambaceres, pela Copa Argentina. A procura de mais uma opção para o setor ofensivo, o Palmeiras teve Pedro como principal alvo, mas o interesse ao viver desbarrou na rejeição do Flamengo, que não aceitou abrir negociação. Antes de Lopes, o Verdão mostrou interesse nos argentinos castelanos e Alário, mas nenhuma das negociações foi concretizada. Desde 2020, o clube tem apostado mais em nomes sul-americanos, casos recentes de Matias Vina, Benjamim Kucevic, Joaquim Piquerez e Eduardo Atuesta. E aí, torcedor do Verdão. Parece que para o Palmeiras, contratar um centroavante é uma tarefa muito difícil. Qual sua opinião? Deixe nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixe seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo.